Fala, eu sou Thiago Meirelles e esse é mais um vídeo de palpites para o futebol. Palpites para esta segunda-feira, 25 de outubro. Vamos começar essa última semana de outubro com o pé direito. Essa é a expectativa depois de um domingo espetacular, um fim de semana muito bom, uma semana passada e a bem da verdade é que as últimas semanas têm sido muito boas por aqui. Até eu mostro aqui, são os jogos de ontem que a gente selecionou e que a gente... Acabou não gravando o vídeo, afinal, aliás, eu já deixo um convite aqui. Eu não consegui gravar vídeo para o domingo, mas eu deixei lá no meu canal do Telegram a lista dos jogos que eu gostava, que é essa aqui que eu estou mostrando. Se você ainda não está no nosso canal free, totalmente gratuito lá no Telegram, o link está aqui na descrição, provavelmente eu vou colocar um card aqui também para você conhecer o nosso trabalho, o nosso dia a dia lá no Telegram e essa é a lista. Ontem foi um dia espetacular, praticamente só um 0x0 apareceu aqui no Chile, o resto foi tudo over e ambas marcam, a gente deixou a lista lá para a galera no canal e foi muito bacana. Beleza, vamos falar hoje, vamos falar de Argentina, vamos falar de Chile, vamos falar de Suécia, mas a gente começa por uma liga que reinicia a temporada de 2021, 2022, é a Liga do Egito, é a primeira rodada hoje e como é a primeira rodada, a gente já, obviamente, precisa ter muita cautela, mas é uma liga que eu vou trazer aqui, ela oferece oportunidades, é uma liga que é meio parecida com a da Argentina, jogos muito under e alguns jogos muito over, tá? Há muito 0x0, 1x0, 2x0 e daqui a pouco alguns times, se a gente souber pensar, estudar e analisar os jogos, a gente consegue ter oportunidades com odds muito boas aqui no Egito e a gente começa hoje com um jogo entre Esmorra e Alitirad. É a primeira rodada, a gente não tem dados dessa temporada, é obviamente, mas se a gente analisar a temporada passada da Premier League do Egito 2020-2021, o Esmorra terminou na quarta colocação com 54 pontos, com um pontinho atrás da zona de classificação ali para a Copa Continental e foi um dos ataques mais positivos da competição, 55 gols em 34 jogos e tomou 42, né? Terminou a temporada com vários jogos, com muitos gols aqui, né? Mas, de novo, isso aqui é só um indicativo, a gente não pode pesar muito isso, que é a temporada passada, mas vamos lá. Esmorra assim. E o Alitirad? Terminou em sétimo colocado em 34 jogos, 38 gols, sofreu 36 nos últimos jogos aqui, alguns 0x0, mas 1x1, 1x3. Ok, tá? Só para ver como eles foram na temporada passada. Então são dois times da parte de cima da tabela, não do topo, mas da parte de cima, da metade superior, o que já é uma coisa legal de se analisar. Se a gente olhar os confrontos entre eles da temporada passada, os dois confrontos, 1x1 lá na casa do Alitirad, 2x2 na volta do Esmorra, né? Principalmente em função do Esmorra, né? Sabe-se lá se eu estou falando esse nome certo ou não, mas principalmente em função do Esmorra, tem muita chance de acontecer um ambas marcam aqui nesse jogo, tá? E a odd que o mercado me oferece é uma odd de 1,97. É uma odd boa para a Egito, é uma odd boa, e vou ficar neste adjetivo, tá? Uma odd boa para ambas marcam aqui, geralmente esse campeonato traz odds acima de 2 pre-live, aqui o mercado se posicionou de uma maneira bem cautelosa já, para não tomar ferro, nós também vamos muito devagar. Quem quiser seguir aqui, fazer, vá com metade da stake, vá com uma parcelinha, não vá com a unidade normal, porque é primeira rodada, é Egito, a gente precisa ter um pouquinho de cautela, beleza? Vamos começar a ficar ligado no Egito aqui também, a temporada começando, e aí a gente vai para a Suécia, num jogo entre o Varnamo, que é o líder da competição, com 50 pontos, e pode abrir agora, se vencer a partida de hoje, vai ficar 5 pontos à frente do Sundsvall, que empatou esse final de semana, e joga contra o Falkenbergs em casa. O desesperado Falkenbergs, que está lá na rabeira da competição, e se ganhar, consegue botar a carinha para fora, e ficar junto com o Gays ali fora, da zona de rebaixamento direto, e fica na zona de playoff. Mas é uma posição muito desconfortável, e os últimos cinco jogos não são nada animadores, perdeu de 2x0, empatou 0x0 com o próprio Gays, em um confronto direto, ganhou de 2x1 em casa do Landis Krona, mas depois empatou com 1x1 e perdeu de 1x4, tomou 4x1 em casa do glorioso Helsingborg, que é o terceiro colocado na tabela, e ele enfrenta hoje o líder da competição, que tem 7 pontos a mais, e pode ficar 10 pontos a mais que o Helsingborg, numa temporada já de 26 jogos. Então certamente é um time melhor que o Helsingborg. O mercado vem e me entrega uma odd de 1x80 para a vitória. Eu acho um pouco de presente isso aqui, eu acho que isso aqui é meio que um free money, uma aposta muito boa de se fazer. O Varnamo pode empatar esse jogo? O Falkenberg pode vir e aprontar? Pode. Mas a gente está falando de um time que está lá embaixo, que tem toda a tendência de ser rebaixado, contra um time que se fizesse mais 3 pontos hoje, abre 5 do segundo colocado, às vésperas do final do campeonato, e tem tudo para ser o campeão e ser promovido para a primeira divisão. Olha, eu não acredito que o Varnamo vai querer desperdiçar essa oportunidade, e aqui certamente tem muito valor essa odd. Mas isso é segunda divisão da Suécia, a gente não está falando de times, né? Então assim, calma, calma, né? Não bota a casa aqui, não bota o carro, muito pelo contrário. Isso aqui é só mais uma aposta, é só mais uma análise, é só mais uma entrada, um investimento que a gente vai fazer no mercado, que tem que seguir a nossa gestão, certo? Eu utilizo sempre a mesma unidade. Eu não sei em casos muito específicos, como esse do Egito que eu falei que é começo de temporada, eu vou com metade, 50% do que o Egito, mas senão eu utilizo sempre a mesma unidade em todas as entradas que eu envio aqui para vocês. É a minha gestão. Agora, faça a sua gestão, isso aqui é mais uma aposta só, né? Lembre, isso aqui é segunda divisão da Suécia, vale a mesma coisa que aquelas apostas na Champions e vice-versa. Então o dinheiro tem que ser sempre bem tratado. Mas quem quiser arriscar um ambas marcam a 1,93, também não é ruim, porque o Varnamo adora tomar um golzinho em casa. Adora tomar um golzinho em casa. Mais do que ele adora, o Falkenberg está desesperado e vai ter que ir para cima. E essa é a outra chave do jogo, de eu preferir me posicionar a favor do Varnamo, porque o Falkenberg não vem para empatar esse jogo, não pode ficar empatando. Ele tem que se arriscar, ele vai ter que se expor, e aí eu acho que o Varnamo vai ter chances de contra-atacar, ou até espaços para atacar e botar qualidade em campo e fazer prevalecer a sua qualidade e ganhar partida. Quem quiser o ambas marcam, na verdade é assim. Como é que está essa ódio do over 2,5 aqui? Ódio do over 2,5 está 2, talvez. Melhor que o ambas marcam, para quem não quer ir na vitória do Varnamo, o melhor que o ambas marcam é o over. Por quê? Como eu falei, se o Varnamo encaixa um gol, o Falkenberg vai se atirar e vai dar contra-ataque. Isso aqui pode virar 2x0, 3x0, 3x1, 2x1, 3x2. Então, para não ficar preso em ambas marcas, e daqui a pouco aparecer um 4x0 do Varnamo, que é muito melhor, a gente pode ir para o over 2,5. Então, duas dicas aqui. Vamos bater o martelo, então. Duas dicas. Vitória do Varnamo ou over 2,5 no jogo da Suécia, segunda divisão da Suécia, Varnamo e Falkenberg. E aí a gente vai para o Chile. Não tem mais nada na Europa, na minha opinião, para as ligas que eu trabalho, nenhuma mais oportunidade. É uma segunda-feira relativamente tranquila, né? Então a gente vem para o Chile. Três jogos no Chile, e eu vou falar dos três jogos no Chile. Não são jogos espetaculares. São jogos de times da segunda metade da tabela, da metade de baixo da tabela, e aí sempre tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque não é à toa que esses times estão lá. E o primeiro deles é o Wanderers e Antofagasta. O Wanderers, que é o último colocado da competição, e o Antofagasta, que está justamente na metade, ali na oitava colocação, tentando ainda alguma coisa para entrar na fase de classificação para a Copa Sul-Americana. O Wanderers desesperado. Ainda tem chance de escapar matematicamente. Está seis pontos lá atrás do Watt Pato, que ficou no 0x0 ontem. Inclusive, um jogo que a gente mandou horrível, tipo Watt Pato, chuta, 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 e não faz gol. E se ganhar hoje do Antofagasta em casa, já fica a três pontos do Watt Pato só, e dá para ter uma experiência ainda maior. Portanto, e quando a gente olha o Wanderers jogando em casa, os últimos jogos, ele está com uma performance bem boa. Aqui, cadê o Wanderers? Ele está com uma performance bem boa dentro de casa. Cadê a minha internet? Não me deixa na mão agora, minha amiga. Bem na hora que eu estou gravando o vídeo. Isso, isso aí. Assim que eu gosto. Na hora que eu estou... Ah, Bruno, vamos. Wanderers em casa. Wanderers em casa. Os últimos três jogos, três vitórias. Cobressal, Universidade Chile e Everton. São times do nível do Antofagasta. E o Antofagasta fora de casa não é qualquer flor de se cheira. Olha lá. Doze jogos, treze gols. Tomou quinze e nos últimos quatro, apenas uma vitória contra exatamente o Watt Pato, que é esse time que a gente acabou de falar, que é um time que chuta, 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 não faz gol. E o resto é tudo 2x0, 2x2, 1x1, 2x0. O que eu acho aqui? Eu acho que... Eu acho que... Vejam só. Nos últimos cinco jogos fez gol em três, não fez contra o Colo Colo, que é o melhor time da competição, e não fez no Cobressal. Ok, nos outros times fez. O Anders em casa, 2x1, 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 1x2, 2x2. E... Então, tudo over e ambas marcam. Então, pela situação de desespero, se o Antofagasta, por exemplo... Eu imagino um jogo começando e o Anders indo para cima. Daqui a pouco toma um gol de contra-ataque ou encaixa o gol. O Antofagasta vai vir para cima e se tomar o gol, o Anders vai vir para cima desesperado, porque precisa pontuar. Então, ambas marcam a 1x75, pré-live eu já acho uma boa ideia. Eu já acho uma boa ideia. O over 2,5... Não sei. Não sei se eu acho boa ideia. Não gosto muito. Eu prefiro mais o ambas marcam pré-live. E se quem quiser esperar e prefere trabalhar ao vivo, eu sugiro esperar o over 1,5. Eu não entraria no over 2,5 aqui justamente pelo que a gente viu. São times da parte de baixo da tabela. No Chile os caras defendem demais. Então, eles fazem um gol e começam a dar pau e catimba. Então, assim... Então, acho que é aqui. O ambas marcam devagarinho. 1x75, pré-live está bom. Se quiser esperar o live, over 1,5. Acho que bate aqui em um Anders. E Antofagasta. Vamos para o Palestino e Lacerena. Aqui, assim... Dois times, de novo, lá da parte de baixo da tabela. Que não à toa estão ali. Não estão muito longe da zona de classificação. A forma deles não é nada, nada, nada especial. O Palestino em 5 jogos fez 8 pontos. O Lacerena em 5 jogos 7 pontos. Vem fazendo um golzinho, tomando um golzinho. 1x1, 1x2, 2x3, 2x2. O Palestino. O Lacerena, 0x2, 0x1, 2x1, 1x1, 1x4. Aí tomou do colo-colo até, que a gente pegou aqui no canal também, esse jogo do colo-colo contra o Lacerena na rodada passada. O que nós vamos fazer nesse jogo aqui? Vamos olhar agora aqui, jogando em casa o Palestino. Os últimos 5, 2x2, 1x2, 3x1, 3x0, 0x2. Gols. Lacerena, 1x1, 0x1, 2x1, 1x1, 2x0. Geralmente, deixa o golzinho lá o Lacerena. Os últimos 7 jogos, só não deixou no 1. Geralmente, deixa o golzinho lá. Ano passado, meteu 3x1 no Palestino. Eu não estou entendendo porque o Mercado está dando essa odd aqui de 1,50 e poucos para a vitória do Palestino. Eu acho que está baixa essa odd. Eu acho que está baixa essa odd. Agora, essa odd do Ambasmar com a 1,85 me agrada no México. Me agrada no México. E nesse jogo aqui também me agrada o Over 2,5. Aqui me agrada o Over 2,5. O Palestino é um time que vai e volta, vai e volta, vai e volta, como a gente viu, especialmente jogando em casa. E o Lacerena deixa o golzinho dele. O Lacerena deixa o golzinho dele. Então, o Ambasmar com eu gosto. E o Over 2,5 eu também gosto aqui em Palestino e Lacerena. E a gente encerra o México com Curico Unido contra Unión La Calera. Aqui sim, a gente tem o jogo de um time que está lá na rabeira também. E que se ganhar o jogo hoje, se ganhar o jogo hoje, ele respira um pouco e vai a 30 pontos. Contra Unión La Calera, que está ali na porta de entrada para uma fase de grupos, para uma fase de classificação, uma pré-libertadores. E se ganhar hoje, bota 47 e passa dois pontos para o Aldaxa Italiano, que está afundando o nosso querido Aldaxa Italiano, que até pouco tempo atrás nos dava bastante gringo. Então, assim, é um time que está lá quase no topo da tabela contra um time desesperado. E por algum motivo, antes de eu falar das odds, eu quero mostrar aqui. Dentro de casa, o Curico Unido, nos últimos jogos aqui, uma performance até ganhou do Anders, que é o último, o Lacerena, que é o penúltimo, do Cobressal. Que é metade da tabela junto com ele, o Cobressal. Cadê o Cobressal? O Cobressal está aqui, sétimo. Está no grupo da pré-libertadores, da sub-americana, mas está a sete pontos, quase dez pontos atrás do Unión La Calera. Então, está mais para cá do que para cima. Está mais para baixo do que para cima. Mas, ok, boa vitória do Curico Unido em casa. Agora, quando a gente vê o La Calera jogando fora de casa, vejam só. Só perdeu para o União Espanhola, que é um bom time do México, e o resto, no mínimo, ele empatou aqui. Aqui é Copa, tá? Então, ele ganhou do Cobressal, que a gente acabou de falar, empatou com o Meopilha, empatou com o Atipato. Ganhou do La Serena, ganhou do Otávio Cetaliano, ganhou do Atofagastro, ganhou do Nublenst. E o mercado me dá o favoritismo para o Curico Unido. Olha, é um jogo que deve ser gols? É um jogo que deve ter gols. O Ambas marcam em 83. O Over 2,5 a 2,07. Acho alto, né? Se a gente olhar isso aqui, tem gols aqui. O La Calera tem gols. Agora, o que eu gosto mesmo nesta partida aqui, é um handicap asiático de mais 0,25 para o La Calera. O mercado está dizendo que a maior probabilidade de vitória é do pior time, mesmo que jogue em casa, é do pior time, do desesperado time. A Zula Calera não está desesperada, mas está com muita vontade de entrar na zona pré-libertadores. E esta aposta de 0,5, porque a gente quer ir no visitante, significa que se o jogo terminar empatado, empate, eu ainda recebo meio lucro do meu investimento. Aposto 10, volta 15 para mim. Nesta odd aqui, volta uns 14 e alguma coisa. Então, é óbvio que eu vou preferir ficar a favor do melhor time aqui, ainda mais contando com o empate. Então, o Curico Unido e o La Calera deve ser um jogo com gols. O Ambas marcam também pode bater, mas eu prefiro que a melhor aposta para mim é me posicionar ao lado do Neon La Calera. E agora a gente termina o dia com a Argentina. O Lanús, que é um dos grandes times para se apostar em gols na Argentina, contra o Talieres de Córdoba, dois times que estão ali da parte de cima da tabela. O Talieres é vice-líder, sete pontos atrás do River. E o Lanús, 30 pontos. Se vencer a partida de hoje, assume a vice-liderança, o Lanús. Que é um dos times que gostam de mais gols na Argentina. Em 17 jogos fez 30 gols. É quase dois gols por partida. E tomou 26, um gol e meio por partida. São sempre encontros com muitos gols, os jogos do Lanús. Mais ou menos parecido com o do Talieres, que em 17 partidas fez 24 e tomou 16. Toma na média um e faz um e meio por partida. Então aqui não tem muito o que inventar. É a Argentina, 2x0, 1x1, 1x2, 2x1 do Lanús. Talieres, 2x0, 2x1. Não, jogando fora o Talieres agora. Talieres jogando fora. 1x2, 0x0, 1x2, 3x0, 1x0. Então, lembra, é a Argentina. Não vai ser tudo com gols. Mas em cinco jogos tem no mínimo três ou quatro jogos com gols. E ambas marcam ali. Então eu gosto do ambas marcam aqui. O Lanús é um time que toma gol. Tomou gol de todo mundo. E a 1x82 não é uma odd ruim para o ambas marcam aqui entre Lanús e Talieres de Córdoba. Eu acredito em no mínimo dois gols aqui nessa partida. No mínimo dois gols. E para quem quiser, o over 2x0, 2x04, acima de dois aqui na Betfair. A gente tem aqui quase dois. Eu também gosto. Também gosto. Gosto ainda bastante do ambas marcam. E o over 2x5 não é uma má aposta. E a gente vai para o Independiente e Santa Fé. Sim. Aqui é um capricho. É um capricho. Mas eu acho que tem risco. É a Argentina. É o Independiente em casa. Mas eu acho que pode acontecer uma coisinha de ambas marcam. Aqui a odd está boa. 1x1, 1x0, 1x1, 3x3, 4x1. É um time que não consegue ganhar porque vaza. E o União e o Solta Fé. Olha aqui. 1x1, 3x4, 1x2, 2x1, 2x0. Em casa é isso aí, Independiente. Os últimos quatro jogos tomou gol de todo mundo. União e o Solta Fé. 4x2. Não fez no Ruminados e não fez no Vélez. Que muito bem. Ganhou do Boca ontem. 2x1. Faz gol. Faz gol. E aí o Mercadinho vem cá e me diz o quê? Ambas marcam. A 2x20. 2x20. Olha, pode não bater o Ambas marcam. Mas pelo que eu vi aqui, essa odd não pode estar 2x20 jamais. Tá bom? É isso por aqui. Fechamos de palpite do futebol para hoje. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha com os amigos. Vamos para mais uma ótima semana. Desejo para vocês tudo de bom. Um grande abraço. Keep it green.